Bom dia a todos nesta terça-feira. As nossas amarras. Reflexão do dia. Vamos nos livrar das nossas amarras. Nós somos livres. Nós gostaríamos de pensar e podemos pensar com mais liberdade. Aprimorar o nosso viver. E entender melhor os acontecimentos na nossa vida. Quando nós temos uma concepção materialista do mundo, nos embaralhamos em nossas ideias. O materialismo, ele nos entorpece. Ele nos subjuga a mente. Vamos buscar mais o lado espiritual. E tudo vai se modificar. Vai abrir diante de nós novos horizontes. E dilatar em nós, na nossa mente, o entendimento que precisamos para a nossa vida. Em consequência disso, abre-se um caminho para a nossa felicidade. Viver o clima de espiritualidade é respirar um novo fundo para a nossa liberdade. Ser livre. A lei de liberdade existe. É uma lei do Criador. Para todos nós, os seus filhos. Livre-se das amarras. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.